Janela do Céu E antes nós aprendemos tantos princípios errados, tantas coisas erradas que nos levam a ter essa vida de destruição Porque na palavra de Deus diz em João 10,10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir E quando nós seguimos a instrução dele, nós vamos ter uma vida frustrada, de destruição, de problemas Mas quando nós obedecemos a palavra, à medida que nós vamos lendo, vamos buscando, o Senhor vai reeducando Nos dando uma educação espiritual de como realizar todas as coisas agora, segundo o modelo do Senhor E isso são as grandes experiências que nós vamos tendo com Deus Eu gostaria de perguntar na tua vida familiar, no teu casamento, o que o Senhor realizou As transformações e como que Deus foi colocando todas as coisas no lugar Porque no mundo a gente tem uma ideia, mas no Senhor ele vai nos mostrando o real objetivo do casamento Amém Aí quando a gente conheceu Jesus, então a gente começou a conhecer a verdade E uma das verdades que a gente conheceu foi que Deus abençoaria o matrimônio Que é matrimônio, Deus, o homem e a mulher, o resto não é abençoado pelo Senhor Então a gente via namorando, então a gente entendeu que o namoro não era do Senhor, que era só o casamento Só que aí vem a mente racional, vem o velho homem Mas como que vai casar? Não tem casa, não tem dinheiro E ainda nessa época, a gente entendeu que a gente tinha que casar Tá, vamos casar, tudo bem Aí começou a procurar casa E eu acho que naquela mesma semana, não me lembro exatamente as datas, mas eu perdi o meu emprego Pá, e agora? Não tem como alugar uma casa Eu sem o salário, recente perdido o emprego Ele também ganhava muito pouco na época, até porque ele estava recém começando a empresa Então, assim, a gente pensava muito naturalmente, né Só que uma vez Deus falou, né, pra ele, falou pra mim, assim O que que tá escrito na palavra? Que pra casar precisa de carro, casa, dinheiro? Não, o que que tá escrito? Que só precisa unir, né, deixar o pai e mãe se unir Só precisa receber a minha bênção, né A gente coloca muito empecilho pra obedecer a senhora Ah, mas eu não obedeço porque não tem isso Ah, eu não obedeço porque não tem aquilo Mas obedece que o resto Deus acrescenta Então a gente teve uma experiência, né Aí a gente resolveu casar, tá, amém Aí nessa época também, assim, minha mãe chamou a gente, né Pra colocar as coisas em ordem Porque a gente morava lá com ela A gente já tava namorando e ele tava dormindo quase todo dia lá E a gente não ajudava, né, na comida, na água, na luz A gente tava em desordem mesmo, né E Deus usou minha mãe pra botar a gente na ordem, né Ó, vocês querem ficar aqui? Aí assim, assim, assim Colocou regras que a gente não tinha, né E com Deus, é um Deus de ordem, né E aí, bah, a gente aceitou, né E o Senhor disse, amém, Senhor Se é assim que Tu quer por enquanto, né Aí a gente casou, né Tudo, recebeu a benção do Senhor, né E a gente ficou morando com a minha mãe Não era o que a gente queria Mas é o que Deus proporcionou no momento, né Porque depois a gente sabe, né Que Deus quer o casal, né Com a sua própria casa, com a sua família Deixar pai e mãe, né Deixar fisicamente, né Emocionalmente, né Deixar também de Assim, de Financeiramente, assim De depender dos pais, né Mas a gente ficou ali E assim, ó Eu vejo que a nossa benção Depende da nossa obediência mesmo Porque durante o tempo Que a gente ficou ali na minha mãe A gente teve que se negar muito A gente teve que expressar o Cristo Porque as pessoas só vão ver Testemunho na nossa vida Só vão ver o Cristo E ver as nossas atitudes, né Então assim, a gente Eu comecei assim Já começando porque eu Deus me constrangeu tanto Me deu tanto arrependimento, sabe Que eu pedi perdão pra minha mãe Por tudo que eu fiz pra ela, né Eu pedi perdão pros meus irmãos Já começou assim Consertando tudo, né E a gente trabalha Daí, logo depois também Eu comecei a trabalhar Daí, né De novo E eu A gente chegava tarde A gente estudava de noite A gente chegava A gente chegava umas 11 horas em casa Chegava na cozinha A louça tava lá na esquina Tinha assim uma pilha de louça E não tinha comida pra nós Então o que a gente fazia, né Ou a gente agia pelo velho homem Murmurava Ou a gente fazia como o Cristo queria E se negava, né E aí o meu marido Enquanto o meu marido Lavava toda aquela louça De ontonte ainda, né Porque eu também Sempre no mundo, né Eu louvo a Deus hoje Porque assim Ele me libertou disso também, né Eu era muito desorganizada Não lavava a louça De um dia pro outro Lá em casa era assim Era uma bagunça a casa, né Na casa da minha mãe, né E aí ele lavava toda a louça E eu ficava fazendo a comida A gente ia dormir bem tarde, né Depois acordava cedo no outro dia E assim foi por 5 meses A gente se negando, né Fazendo ali Eu tô no sábado, né Eu ia trabalhar sábado Ele ficava em casa Ele limpava toda a casa Pra minha mãe Sabe, a gente começou A expressar o Cristo Assim, sem imamorar Né, porque a gente Muitas vezes A gente quer raciocinar A gente age pela razão, né Ah, mas os outros não fazem Eu não vou fazer Não Tu que tem Cristo Tu vai fazer Tu vai expressar o Cristo Não importa o que os outros não façam Eles não fazem Porque eles não conhecem Cristo ainda, né Então foi assim, irmão Assim, 5 meses, né Resumindo assim, né 5 meses A gente morando com a minha mãe Deus, assim, de uma forma assim Realmente sobrenatural Nos deu uma casinha Pra gente morar, né Nova, até estavam construindo, né E a minha mãe Quando a gente foi morar lá Estipulou um valor Pra gente dar pra ela Pra pagar a água e luz E a comida E esse valor Que a gente dava pra minha mãe Era exatamente o valor Do aluguel da nossa casa Né E... Então a gente Foi pra essa casinha, né Só que a gente não tinha nada, né Só tinha uma cama Um roupeiro Que era do nosso quarto E quando veio Deus foi acrescentando tudo E uma das coisas Também quero deixar bem claro Assim, também, né Pros irmãos Que a gente Desde o começo também Aprendeu sobre dizima e oferta E a gente começou a dizimar E ofertar de tudo Eu na época, assim, também Eu ajudava uma irmã na livraria, né E tudo que eu vendia Né Ela me dava 10% Dos livros que eu vendia, né Se eu ganhar 5 reais Eu dizimava e ofertava Daqueles 5 reais Sempre a gente foi fiel, assim, né E... Então, assim Depois de 5 meses A gente foi pra nossa casa E Deus começou a nos dar tudo Fogão, geladeira Meu pai Que nunca me deu nada Que eu tinha amargura com ele Consertei, né Glória a Deus Ele me ligou Filha, o que que tu quer? Eu vou te dar tanto dinheiro Aí ele me deu uma máquina De lavar Me deu um balcão Me deu tudo Assim, Deus nos deu tudo, né E aí um dia A gente tava em casa, assim, né A gente tava arrumando as coisas A gente já tinha se mudado, né Daqui a pouco bateram lá, né Na porta Ah, de uma loja, né Ah, mandaram entregar um sofá pra vocês Né Tava faltando sofá, né A gente sabe Depois que a gente ficou sabendo Que eram os irmãos Que a gente nem Tipo assim, não era o irmão Do nosso convívio Era o irmão que recém Estava entrando na igreja Que a gente nem conhecia Foi Deus mesmo, né Até pra gente não glorificar pessoas, né E aí, então assim Deus começou a acrescentar tudo Tudo A gente não comprou nada Nem talher a gente comprou A gente ganhou tudo Tudo, tudo, tudo Assim, imobilhou a casa, né Então, assim Eu digo que É por fé mesmo, né Porque a gente cumpriu O importante é assim A gente cumprir a vontade de Deus O resto Ele acrescenta É pela obediência Que nem muitos dizem Ah, eu não vou dizer mal ofertar Porque eu não tenho dinheiro Né Porque eu não tenho muito dinheiro Porque eu tenho pouco Não Quem é fiel no pouco É fiel no muito Então A gente tem que obedecer Não importa, né A circunstância externa Que tá acontecendo na volta Eu tenho que obedecer Porque Jesus mandou Né Então, assim E aí Deus Assim Começou Logo que a gente entrou Pra nossa casa, né Também Deus fez muitos concertos, né Porque quando eu tava no mundo Quando a gente era namorado Eu, pela minha rejeição Né Eu queria ser uma pessoa perfeita Né Então, quando eu comecei a namorar ele Eu menti muito pra ele Menti coisas assim, ó Assim, de que Vamos dizer assim Uma das mentiras, né Ah, eu só tive um namorado Vamos dizer assim, sabe Sendo que eu tinha tido um monte, né Só que eu queria me Que ele achasse que eu era santinha, né Que eu era Então, uma das coisas que eu menti pra ele Assim, mas menti mesmo, né E muitas outras coisas que eu menti Assim, quando a gente entrou Num casamento Deus me exigiu isso, né E era muita mentira Eu tinha medo, né De ele se apavorar E me abandonar, né Só que daí Daí, o que que acontece, né Assim, Deus já colocou no meu coração Assim, depois que vocês casar Tiver dentro da casa de vocês Ele não vai embora Eu tinha medo, né Porque era tanta mentira Assim, eu disse Pá, mas até isso me mentiu, né E aí, quando a gente entrou É tanta coisa assim, que daqui a pouco a pessoa descobre Quem tá mentiu, né Quem tá mentindo vive encarcerado Sempre pra manter Porque tem que manter a mentira Então é um peso, na verdade, né E aí, quando a gente casou Que eu botei todo aquele peso pra fora Eu disse Não importa o que aconteça agora Eu vou dizer toda a verdade, né Tudo na minha vida Até algumas coisas bem graves, assim Quando a gente tava namorando O que aconteceu Eu tive que confessar E pedir perdão, né Pra ele perdoar Tem uma coisa que foi um pouco mais difícil, né Que na verdade, na época que a gente Que a gente tava namorando A gente se separou Como eu falei no começo Umas cinco vezes E uma das vezes que a gente se separou Eu ouvi uma traição, né Mas a gente tava separado Mas a gente voltava A gente ia terminar e voltava Não foi bem uma traição Mas a gente não tava mais junto Por uns dois meses Depois a gente voltou E aí, isso também Ele teve que perdoar E foi mais difícil, né Pra ele Mas aí, perdoou, né Graças a Deus Então, assim Era muita, muita mentira E aquilo, assim Saiu um caminhão de cima de mim E aí, nosso lar começou Aí, sim Porque um casamento Entrar com mentira Com mágoa Não dá Não tem como Não vai pra frente, né Porque Jesus disse que é assim, né Então, assim Desde lá, assim Olha, eu digo assim Nosso casamento é muito abençoado Porque a gente segue Não porque a gente merece Não porque a gente Mas porque a gente segue A vontade de Deus E às vezes a gente até Claro, né Todo casal entra, às vezes Em um atrito, né Mas a gente sempre se pede perdão Sempre se pede perdão, assim, né E uma das coisas, assim Que a gente busca Muito o Senhor, assim, né Através dos materiais A gente tá sempre No fluir das mensagens ao vivo, assim Porque é isso que dá crescimento pra uma casa A morte não entra Só a vida Então, na nossa casa Não tinha antena de TV Sabe? Era só TV menorar, né Era só CD, louvor, mensagem Grupo familiar Era só as coisas que edificam, né Então, Deus foi sustentando o nosso casamento Porque Cristo Eu sempre dou o exemplo, né Um casamento, assim Cristo tem que estar sentado junto Ali, dando-se o conselho, né Porque a minha mente é uma A minha esposa é outra Mas se Cristo Dá um conselho E um acata a mente de Cristo Não tem como dar errado O ponto de comunhão É Cristo, né Se todo mundo Tem até uma palavra Acho que é 1 Coríntios Que diz que a unidade Vem por todo mundo Ter a mente de Cristo Se todo mundo Pensa como Cristo Eu não querer Defender meu ponto de vista O outro também não Mas se todo mundo Pensar como Cristo Pensa Tem ali O ponto de comunhão De unidade Que é todo mundo Querer fazer o que Jesus manda E aí não tem divisão, né Deus Ele faz todas as coisas E é Maravilhoso ver, assim Deus colocando E Deus faz tudo com paciência Porque Deus Ele vê todos os nossos problemas Todas as nossas dificuldades Mas aos poucos Sem agredir Sem nos impor Sem a gente se sentir Exigido, né Oprimido Deus vai colocando A nossa vida em ordem Deus vai nos constrangendo Não é algo assim Com certeza não foi ninguém Que impôs nada pra vocês Não veio nenhum irmão Que disse Ah, vocês estão em pecado Vocês tem que fazer isso Tu tá errado Tu tá errado Não, mas A palavra vai entrando Deus vai trabalhando E Deus vai Vai constrangendo E é uma obra interna É de dentro pra fora E é maravilhoso Quando é Deus Que falou contigo Aquilo ali, né E isso só vem acrescentar E aumentar Nossa confiança em Deus E nossas experiências Com o Senhor, né De que Ele Ele tá ali no controle Ele sabe todas as coisas E ele vai ajustando Gradativamente Vai colocando cada um Na sua posição Na sua função Pra que possa Ser cumprido O propósito dele Mas eu gostaria também De perguntar Como foi esse chamado De vocês Pra ser missionários Pra servir o Senhor Em tempo integral Que com certeza Vocês Nunca imaginar Que estariam servindo O Senhor Assim, né Totalmente Como foi Que Deus Fez a sua obra No coração de vocês Amém Antes que eu me esqueça Um dos CDs Que eu escutei Que foi o que mais Me deu temor Do Senhor E que me fez Abandonar tudo Pra servir Cristo Foi o CD Segunda Vinda de Cristo Eu deixo uma dica Pra fazer o download Porque Quando eu escutei Aquele CD Testificou com tudo Que eu pensava Que eu pensava Mas que já tinha Dentro de mim Uma percepção De tudo que ia acontecer Quando eu escutei Aquele CD Parece que a verdade Realmente me libertou É isso Então a gente Largou tudo mesmo Bem antes De a gente vir Pra Viamão A gente morava Em Porto Alegre A gente já largou O mundo Já largou tudo Só pra viver Pro Senhor Então a gente começou A crescer muito em vida E assim Primeiramente Eu morava em Porto Alegre E eu não gostava De Viamão Uma vez a gente teve Que vir pra Viamão Tinha uma escola Em Porto Alegre Até na tribo Que era a tribo Ali na cavalhada Na Ipanema E aí o irmão Que era o presbítero Ele falou que a gente Teria que ir pra Viamão Lá Pro meu marido Comandar a escola Lá tudo Eu fui Do carro De Porto Alegre Até Viamão chorando Chorando Porque eu não queria Pra Viamão De jeito nenhum Por quê? Porque a gente ouve Muita maldição E eu via Muita maldição Na Cidade de Viamão Cidade de Viamão É isso Cidade de Viamão É perigosa Cidade de Viamão É uma cidade de Malu Sabe? Eu via tanta coisa Tanto quando a gente Avisou a minha mãe Que a gente ia vir pra Viamão Ela disse Ah, mas ela é muito perigosa Não sei o que Só que a gente entendeu Pela alimentação Que aonde tu tá com Jesus Ali tu tá protegido Se tu tá obedecendo Jesus Tu pode morar Não importa No meio de um No meio dos traficantes No meio de um Não importa Se Jesus tá contigo Ele diz que 10 mil Cairão até o lado 10 mil até a direita Porque se tu não tem Jesus Tu pode morar numa casa Painelada Uma casa cheia de cerca Uma casa com câmera Se tu não tem Jesus O ladrão entra sim Porque o ladrão É o devorador Se tu não tá obedecendo o Senhor Então a gente Começou a entender Assim que Onde a gente Estaria com o Senhor Era abençoado E Deus começou Eu comecei a pedir Pra Deus mudar meu coração Referente a Viamão Aí chegou um tempo Que através do presbítero Deus nos mandou Pra Viamão Pra gente então Meu marido Trabalha no circular Mas eu terei Que ficar cuidando da igreja A limpeza Tudo Assim A obra de missionário mesmo E eu fui A gente foi com muita alegria Daí Deus já tinha mudado Meu coração Que as primeiras Às vezes que a gente vinha Só pra uma escola De vez em quando Ainda vinha meio que chorando Mas eu comecei a A orar e pedir pra Deus Mudar meu coração Porque a gente tem que orar E pedir, né E aí Quando a gente veio Assim Deus tinha mudado bastante Meu coração, né E aí a gente Ficou num apartamento Assim bem perto da igreja Até, né Então eu fazia aquilo Com amor, assim Eu gostava muito De limpar a igreja De ficar assim Eu tinha mesmo Os pães na terça Eu tinha escola na quarta Eu tinha escola na sexta, né Então assim Foi uma benção Assim de Deus A gente viver só pro Senhor A gente tinha grupo A semana inteira, né E pra mim assim O texto ficou, sabe Com esse chamado Era do Senhor Porque que nem a gente Como eu tava compartilhando No começo do programa, né Que no mundo Eu tentava fazer faculdade Eu tentava trabalhar E não parava emprego nenhum Porque Deus não tinha Esse propósito pra minha vida Deus tem propósito pra cada um Não é errado fazer faculdade Não é isso Mas Deus tem propósito Pra cada um E Deus não tinha propósito Na minha vida De ser, né De fazer uma faculdade De ter uma profissão natural Deus queria que eu fosse Missionária Que eu trabalhasse só pra ele Tanto que, né Hoje Eu trabalho só com os materiais Da editora Eu participo de feiras Assim, com os materiais Eu trabalho só Num trabalho fora Porque Deus nunca permitiu Que eu trabalhasse fora Nunca, nunca Até testificava no meu marido Que é o cabeça, né Que não era pra me trabalhar fora E Deus nunca permitiu Que eu trabalhasse fora, né Então Eu fiquei só na obra Isso testificou, né Porque quando eu comecei Assim, né Assim, a conhecer Jesus Eu vi assim Que me deu uma paz Tão grande Porque quando tu tá Num propósito de Deus Tu tem paz Naquilo que tu tá fazendo Então eu não sentia mais Falta de faculdade Nada Eu sentia que é baez Porque assim A pessoa que muitas vezes Quer fazer uma faculdade Só por status no mundo Porque o mundo Só vai ser alguém Eu cresci ouvindo isso Só vai ser alguém Se tiver uma faculdade Minha mãe até assim Dizia, né Ai, tua mulher é tão bonita Tu tem que ter um homem rico Ela falava, né E a minha família toda, né E tu tem que ter um homem rico Tu tem que fazer uma faculdade Tu tem que ser alguém E aquilo vai crescendo em ti Tem que ser alguém Não, não tem que ser nada Tu tem que ser o que Deus quer Tu tem que ser servo de Jesus, né Então quando eu conheci essa verdade Também esse é outro peso, né Porque eu nunca consegui ir pra frente Emprego, faculdade, nada Nada, né Porque Deus já tava me alertando Que não tinha esse plano pra mim Pra outros ele tem Porque Deus sempre pode Fazer os médicos Fazer os advogados Assim como Deus tem plano Também te ver compartilhando Tendo carro de fazer os lixeiros Coletor de lixo, né O que seria dos advogados Dos mestres Se não tivesse aqueles Que coletam o lixo deles, né Entendeu Só que as pessoas acham Que esse coletor de lixo São menos que eles Só que não são Deus criou cada um Com uma função específica Né Então pra mim Pra minha vida Não era nada Dessas coisas do mundo Era só servir o Senhor mesmo E eu sou suprida com isso Sou feliz com isso Não sinto falta de nada Não nos falta nada financeiramente, né Até não Creio que não vai dar tempo De compartilhar a experiência Mas Muitos assim Até minha mãe me dizia assim, né Tem que trabalhar Pra ajudar teu marido Pra você comprar um carrinho Né E eu dizia Não, Deus não quer que eu trabalhe Eu vou continuar Fazendo a vontade de Deus E na escola do reino, né Que a gente vem acompanhando Na 61, se não me engano Ele falou Que Deus poderia prosperar Um homem fiel Que ganhar o salário mínimo Aí eu amo, hein Glória a Deus, né Né E aí E a Cris cumpriu mesmo, né Porque assim Faz pouco tempo Faz uns 3, 4 meses Que Deus nos abençoou com o carro, né Dado assim, né Deus deu Com tudo pago A gente não precisou gastar nada Né Porque a gente aguardou no Senhor Esperou no Senhor Eu não trabalho Meu marido não ganha, né Muito Até pela profissão dele Uma vez meu pai Falou assim Tá, mas o Évvio deve ganhar tanto, né Eu disse Não, pai Não ganha nem metade Ele, capaz Mas é que ele sempre Ele até Ele tentava sair do serviço Que ele tava, né Pra ganhar mais Só que Deus nunca deixou ele sair de lá, né Porque ele sempre orava E Deus não dava paz pra ele sair O Senhor disse É aí que eu te quero Não importa o salário que tu ganha É aí que eu te quero E a gente obedecendo E ficando, né Porque Quando a gente tem o Senhor, né Porque ser próspero É tu não ter falta de nada Não é tu ter muito dinheiro Então Deus começou a não suprir Sabe Que a gente não Não sente falta de nada, né A única coisa que a gente sentia falta Era de um carrinho Porque é necessário Porque a gente queria muito Vir nos encontros Agora de cachoeira A gente sempre Só pra obra mesmo O carro, né Então Esse Pra ir pra grupo Pra fazer a obra Pra ir pra cima Pra baixo Precisa E Deus tratou no meu coração Nessa parte também Porque a gente recebia Quando a gente Depois que houve essa divisão, né Na igreja A gente tinha um carro, né Que era do meu irmão Que o Senhor tirou da videira, né E esse Quando ele foi Retirado, né O carro foi junto, né Só que a proposta veio, né Se ficar, né Com Satanás, né Com o diabo O carro fica, né Vamos ficar com Jesus Sem carro Sem nada Jesus é tudo, né A gente ficou três anos Em Viamão Sem carro Só de carona Sendo bem quebrada Assim, né Porque eu Bah Eu chegava a chorar Assim, às vezes Bati um orgulho, né E às vezes Quando o presbítero Ele ia nos pegar de carro, né O presbítero tem um carrão, né Bah, quando eu entrava Naquele carro, irmão Eu me sentia assim, ó Sabe, rejeitada, assim, né Porque, bah, poxa A gente não tem um carro Pra ir na igreja Nem um Fuca Mas um Fuca eu não queria, né Daí Aí Deus foi me curando também, né Assim, isso foi no começo Que ele ia lá nos ficar de carro Depois veio outros irmãos Depois um irmão comprou um carro Um irmão lá Que mora perto de nós Comprou um carro E começou a nos dar carona Daí o irmão disse Ah, agora você não precisa mais, né Agora a gente dá carona pra vocês Eu, bah, mas eu amei, né Eu comecei a aceitar, sabe Eu comecei a ser Senhor Se você não quer nos dar um carro Amém, eu aceito, né A gente aceita Vai de carona Até onde você vai de a pé Mas a gente não quer te abandonar nunca, né Nunca vai, né E aí, depois de um tempo, assim, né Perseverando Esperando no Senhor Sem fazer nada fora Deus foi lá E agora chegou o momento, né E deu, né Mas, assim, foi Uma obra de perseverança, né Até uma vez na escola do reino, né Meu marido tava na internet Procurando carro Porque de vez em quando A gente ia procurar, né Mas a gente não tinha condições financeiras De comprar Mas sabe como é que é o velho homem, né Pode ser que o satanás Deu uma ideia Pra gente fazer uma coisa Fora das leis de Deus, né E tipo, tirar um empréstimo Alguma coisa que não é de Deus, né A gente nunca pensou nisso Mas a gente tava lá procurando Daqui a pouco, né E daí, na escola do reino Ele tava no serviço Na hora do meio dia, escutando E tava lá procurando carro E bem na hora O apóstolo falou Ah, as irmãs ficam na internet Aí procurando carro Procurando receita de comida Não sei o que Ele falou, né Na escola Na hora meu marido assim Fechou a internet Nunca mais procurou Nunca Desde essa escola Nunca mais procurou carro na internet Eu também de vez em quando ia lá, né E tanta coisa pra fazer pro senhor Eu tô lá procurando coisa na internet, né E aí meu marido assim Foi tocado pro senhor De não procurar mais Eu também não E a gente descansou, né Descansou no senhor, assim E aí quando vê Quando a gente menos espera Tem até um louvor que fala Quando menos esperamos Deus traz a novidade, né Deus trouxe, assim A gente nem esperava Um dia que o presbítero nos ligou Assim, ó Deus mandou ir lá Tal dia buscar o carro Né Assim, uma coisa que a gente não esperava Não esperava, né Então Deus é maravilhoso, né Assim, Deus faz tudo na nossa vida Com certeza, né Com certeza, né Em Deus nunca está o erro, né Sempre em nós Se alguma coisa não tá de acordo É porque nós é que estamos falhando, né E Deus também prepara todas as coisas Deus nos testa, né Pra ver até que ponto As coisas naturais E enfim Os nossos pensamentos Sonhos, desejos Aquilo vai nos tirar Vai... Nós vamos colocar aquilo em primeiro lugar Na nossa vida, né Então Deus vai fazendo o teste Deus vai testando Vamos ver sem aquilo Se Ele vai continuar na igreja Vamos ver se Ele ficar sem tal coisa Se Ele continua, né Vamos apertar mais um pouquinho E aí Deus vai tirando os Isaacs Vai trabalhando E quando Ele vê, assim Que realmente no nosso coração Ele tá em primeiro lugar E Ele vê que Nós vamos fazer a vontade dEle Independente, né Das circunstâncias que nós vivemos Diz, não Agora tá aprovado, né Tem o certificado ali Que as coisas que Deus vai dar Não vai nos corromper, né Não vai nos tirar Da... Da... Da verdade Do propósito Então Deus Ele é mais sábio, né Ele é todo poderoso Ele enxerga o que tem Dentro do nosso coração E realmente A prosperidade, né É algo espiritual, né Você ser próspero É você tá ali É como o Salmo 23, né O Senhor é meu pastor Nada me faltará Quer dizer De não sentir Deus No suprir de tal maneira Que não há necessidades, né Que tu tá ali suprido Tá ali feliz, né Porque as coisas externas Não é aquilo que te traz Felicidade, né Aquilo só vem complementar Trazer algum conforto, né Mas não tá naquilo ali A tua felicidade, né Então que todos nós Venhamos alcançar isso, né Em nome de Jesus Que todos nós venhamos Seguir o propósito Pelo qual Deus nos chamou Né Cada um Deus tem algo, né E quando a gente tá Naquela vontade do Senhor A gente tem paz, né A gente tá ligado em Cristo, né Então nós vamos ficando por aqui Eu agradeço aqui a tua presença De compartilhar E que realmente Deus possa cumprir Tudo aquilo que Ele tem pra ti E pra tua família Em nome de Jesus Amém, irmãos? Então Que Deus te abençoe Até o nosso próximo programa TV Menorá Apresentou Janela do Céu Um programa Com entrevistas Janela do Céu O Céu O Céu O Céu Adamo o Céu O Céu